3 Buscando entre a presença Teus braços guiam-me por onde for Eu tenho fé na Tua Palavra Eu sou somente Teu, Senhor Jesus Descanso entre a presença Teus braços guiam-me por onde for Eu tenho fé na Tua Palavra Eu sou somente Teu, Senhor Jesus Deus salvador, meu regeu-me por onde for Eu sou Teu, somente Teu Me libertou, me transformou Estou aqui e eu sou Teu Meu salvador, meu redentor Eu sou Teu, somente Teu Me libertou, me transformou Estou aqui e eu sou Teu Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Beach Descanso, entro, apresenta Seus braços guiam-me por onde for Eu tenho fé na tua palavra Eu sou somente teu Senhor Jesus Descanso, entro, apresenta Seus braços guiam-me por onde for Eu tenho fé na tua palavra Eu sou somente teu Senhor Jesus Meu Salvador, meu reteu Eu sou teu Somente teu Me libertou, me transformou Estou aqui e eu sou teu Meu Salvador, meu reteu Eu sou teu Somente teu Me libertou, me transformou Estou aqui e eu sou teu Oh, 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 oh Transcrição e Legendas por Quintena Coelho